Eu vou ensinar a fazer este suplá de crochê. O material usado nesse trabalho é o fio Duna da Círculo, a cor 2012 e a agulha de crochê número 3,5. Eu inicio o trabalho fazendo três correntinhas. Prendo na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e subo três correntinhas, esse vai ser o primeiro ponto alto. E vou fazer mais 15 pontos altos dentro dessas correntinhas. No total, então, serão 16 pontos altos, esse inicial e mais 15. E eu vou puxando aqui um pouquinho esse fio pra essa correntinha ficar bem apertada. Feito os 16 pontos, eu venho aqui com a agulha, prendo, onde tem essas três correntinhas, eu prendo aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei a primeira carreira circular, vou subir três correntinhas, que vai ser o próximo ponto alto e mais uma correntinha de espaço. E já venho no próximo ponto alto, vou fazer outro ponto alto e aproveito já pra esconder o fio. Então, já coloco aqui, ó, junto. Então, um ponto alto, uma correntinha, no ponto seguinte, outro ponto alto, outra correntinha, no ponto seguinte, outro ponto alto. Assim, eu vou fazer toda a carreira, ponto alto e correntinha, até terminar a carreira, escondendo aqui, ó, o fio já vai ficando escondido aqui. Terminei os 16 pontos e as 16 correntinhas, venho prender aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, a gente fez três correntinhas, então, conto uma, duas, três, prendo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E já começo aqui, mais uma carreira do trabalho. Três correntinhas, esse vai ser o primeiro ponto alto. E duas, dois pontos altos dentro deste vão. Um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Dois pontos altos dentro do vão. Então, toda a carreira será feita dessa forma. Mais um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. E mais dois no vão. Vou fazer a carreira inteira, assim. Terminei mais uma carreira. Prendo com um ponto baixíssimo aqui, nessa terceira correntinha. E já começo a fazer a próxima carreira, que será de pontos baixos. Então, eu vou no ponto alto seguinte e faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. Eu optei por fazer pontos baixos, uma carreira de ponto baixo, entre as carreiras de pontos altos. Porque eu quis fazer um ponto um pouquinho diferente, uma aparência diferente. E pra ficar uma peça um pouquinho mais firme. Essa carreira de pontos baixos vai deixar o suplá com um pouquinho mais firme do que fazer somente ponto alto sobre ponto alto. Eu estou terminando aqui, essa carreira de pontos baixos. Um sobre cada ponto alto. E quando eu chego aqui, nesse primeiro ponto, eu faço apenas sobre ele, apenas um ponto baixíssimo. E aí, note que a carreira ficou toda, olha, na mesma altura. Eu não faço aqui, portanto, um ponto baixo. Apenas um ponto baixíssimo. E aí, preferencialmente, ele mais apertadinho. Seguro bem a laçada e faço assim, bem apertadinho. Subo três correntinhas, já é o primeiro ponto alto. Um ponto alto no ponto de base seguinte. Então, eu tenho dois pontos altos. No ponto seguinte, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois. Porque precisa fazer aumentos no crochê circular, você tem que fazer aumentos regulares. Então, dois pontos altos, um em cada base, e dois pontos altos numa base só. Dois pontos altos sozinhos, um, dois, e dois pontos altos aqui juntos na mesma base. Até o final da carreira. No final da carreira, eu já fiz aqui os dois pontos altos no mesmo ponto de base. Prendo com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha deste primeiro ponto. E repito o processo que eu fiz lá embaixo. Prendi com um ponto baixíssimo aqui, e já começo imediatamente no ponto seguinte a fazer pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. No final da carreira, cheguei aqui novamente no primeiro ponto alto. Eu faço da mesma forma, prendo com um ponto baixíssimo. Então, não vai ponto baixo sobre esse primeiro ponto. Eu começo o ponto baixo sempre no seguinte, porque aqui eu já prendi ele com um ponto baixíssimo. E no final da carreira, eu prendo novamente com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E começo novamente a carreira de pontos altos. Aqui, na carreira de ponto alto anterior, eu fiz dois pontos altos e um aumento. Né? Fazia dois pontos altos e o terceiro com aumento. Agora, eu vou fazer três pontos altos. E depois, um ponto alto com aumento. Ou seja, dois aqui na mesma base. Então, três pontos altos sozinhos. Olha, um, dois, três. E dois na mesma base. Esse é o aumento que eu vou fazer nessa carreira. Da mesma forma das carreiras anteriores, quando chega aqui no final, no último ponto, eu faço dois pontos altos na mesma base. E aí, chego aqui nesse primeiro ponto alto, que são três correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo. Preferencialmente, aqui, até apertadinho aqui, ó. Prendo com um ponto baixíssimo e começo a fazer a carreira de ponto baixo, já na base do ponto alto seguinte. Cheguei novamente ao final da carreira. Faço, prendo aqui com um ponto baixo nessas correntinhas iniciais e subo três correntinhas, primeiro ponto alto. Desta vez, nesta carreira, serão quatro pontos altos e depois um aumento. Porque aqui na carreira de baixo, eu fiz três. Entre um aumento e outro, foram três. Agora, serão quatro. Então, em cada carreira de pontos altos, a gente vai aumentando a quantidade de pontos altos no intervalo entre os aumentos. Então, foram três na carreira de baixo, aqui são quatro, olha, quatro pontos altos. Um aumento, que é aqueles dois pontos altos feitos no mesmo ponto de base. Essa peça, ela vou continuar assim, fazendo desta forma, olha como é que ela tá ficando. É, vou fazer essa carreira que são quatro pontos altos e um aumento. Aí, vem a carreira de ponto baixo. E depois, cinco pontos altos e um aumento. E a carreira de ponto baixo. E depois, seis pontos altos e um aumento. E a carreira de ponto baixo. Não vejo necessidade de estar repetindo, porque é a mesma sequência. Quando eu terminar a carreira com seis pontos altos e o aumento, eu volto a mostrar a sequência do trabalho. Já cheguei aqui no ponto em que eu fiz seis pontos altos entre os aumentos. E nesse ponto agora, daqui pra frente, muda um pouquinho a sequência. Então, eu vou fazer três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Mais duas de intervalo, por um ponto, e vou no ponto de base seguinte. E essa carreira vai ser todas de duas correntinhas. Puro o ponto de base, faço um ponto alto no ponto seguinte. Puro um ponto de base, outro ponto alto. Então, a gente vai pulando um ponto aqui, ó. Sempre pulo um ponto de base, faz um ponto seguinte. E faço duas correntinhas. Carreira inteira, dessa forma. E no final da carreira, as últimas duas correntinhas, venho aqui e conto três correntinhas, prendo aqui com um ponto baixíssimo nessa terceira. Pronto. Prontinha a carreira. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos aqui neste vão, e três pontos baixos no vão seguinte. Dois pontos no outro, e três no ponto seguinte, no vão seguinte. Então, assim, eu vou alternando. Três e dois, três e dois, três e dois, porque eu quero que a cada quatro janelinhas dessa aqui, eu tenha dez pontos de base. Então, vai dar certinho. Dois com três, cinco. Mais dois com três, cinco. Vai dar dez pontos de base a cada quatro janelinhas desta. Vou fazer a carreira toda assim. Aqui no final da carreira, olha, como eu começo com dois pontos aqui, termina com três. Certinho. Aí, agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte. Vou subir três correntinhas. E agora, tem que fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Em toda a carreira, sem aumentos. Sem aumentos, sem redução. Seguindo exatamente a mesma quantidade de pontos na carreira todinha. E aqui, terminou a carreira de ponto alto. Faço um ponto baixíssimo aqui pra prender lá naquelas três correntinhas iniciais. E já começo imediatamente uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumento, sem redução, apenas acompanhando a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Agora, no final da carreira, cheguei aqui no último ponto, faço um ponto baixíssimo aqui naquelas três correntinhas iniciais, né? Que são o primeiro ponto alto. Faço três correntinhas, pulo um ponto de base e prendo com um ponto baixíssimo já no ponto de base seguinte. Com um ponto baixíssimo e não com um ponto baixo, porque eu quero que fique, assim, mais justinha mesmo, mais próximo da carreira. Não quero muito vão. Faço cinco correntinhas, pulo quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro, e prendo com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Três correntinhas, pulo um ponto de base, ponto baixíssimo. No ponto seguinte, mais um ponto baixíssimo. Eu dou um espaço aqui, porque eu já contei, já fiz de várias formas, essa foi a forma que ficou mais adequada pro ponto. Mais três correntinhas, pulo um ponto de base, prendo com um ponto baixíssimo. Então, a sequência é essa. São duas correntinhas, assim, ó, de três, com um intervalinho entre elas. E agora, cinco. Cinco, pulo a quatro pontos de base, prende aqui. Cinco, aí eu faço três, pulo um ponto de base, ponto baixíssimo. No ponto seguinte, mais um ponto baixíssimo. Três, pulo um ponto de base, prendo. E de novo, cinco. Pula quatro pontos, prende. Então, cada sequência dessa aqui tem exatamente dez pontos. Por isso que lá embaixo eu falei que era interessante deixar sequências de dez pontos. Porque isso aqui é um vão maior, onde eu vou fazer um leque, dois vãos menores, e do começo ao fim, dá dez pontos. Certinho. E vou fazer assim até o final da carreira. Aí, aqui no finalzinho da carreira, já cheguei aqui, então, eu vou fazer as três correntinhas. Pula um ponto, vai no ponto seguinte. E agora, a gente começa a outra carreira. Eu passo um ponto baixíssimo aqui, em cima do ponto baixíssimo seguinte. Prendo com um ponto baixo aqui, o meio do vão. Essa alcinha aqui, ó, no meio dela, um ponto baixo. E aí, eu começo a fazer nove pontos altos dentro desse vão maior. Porque a gente vai fazer leques aqui, ó. São dezesseis leques ao redor dessa peça. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nove pontos altos aqui, ó. Seis, sete, oito, nove pontos altos. Prendo com um ponto baixo aqui nesse vão seguinte. Faço três correntinhas. Prendo com um ponto baixo lá no outro vão. E já começo a fazer as nove pontos altos do leque seguinte. Então, sempre essa sequência. Nove pontos altos dentro desse leque. E aí, a gente faz aqui um vãozinho, olha. Prende com um ponto baixo aqui, três correntinhas, outro ponto baixo do outro lado. E a sequência toda da carreira vai ser assim. Já tô terminando a carreira. Olha que bonitinho que vai ficando esse acabamento. Olha, tão delicado. Acho lindo. Bom, terminei aqui os últimos nove pontos altos. Prendi aqui no vão com um pontinho baixo. Faço três correntinhas, porque eu preciso fazer, olha, um vão igual esse aqui. Então, eu, com três correntinhas, aí eu prendo com um ponto baixíssimo aqui nesse... Aliás, com um ponto baixo aqui nesse ponto baixo anterior. Vou no ponto alto seguinte, já da carreira, prendo com um ponto baixíssimo. E subo três correntinhas, que vai ser já o primeiro ponto alto da carreira seguinte. No ponto seguinte, um ponto baixo. Então, eu já tenho dois pontos... Ponto baixo não, ponto alto, né? Já tenho dois pontos altos aqui. No ponto seguinte, eu faço dois. Dois pontos altos. Então, eu fiz um, um e dois. Já tenho o primeiro aumento aqui. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto e vou fazer um picô. Essa é a última carreira, ela já vem com acabamentinho. Então, um picô e um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu fiz, olha, dois pontos altos, sendo que o primeiro tem um picô. Eu vou repetir isso três vezes. Outro ponto alto com picô. Olha aqui, ó, picô. Outro ponto alto. Então, já fiz dois. Agora, um terceiro aumento. Também um ponto alto. O picô. E outro ponto alto no mesmo ponto de base. Certo? E mais um aumento, agora, sem o picô. Mais um aumento. Então, dois pontos altos. E aí, eu cheguei nos dois últimos pontos altos aqui do ponto de base. E eles vão ser feitos sozinhos, assim como esses dois primeiros. Aqui não tem aumento. Um ponto alto, outro ponto alto. Prendo com um ponto baixo lá no vão seguinte. E começo a repetir todo esse processo. Então, aqui eu tinha nove pontos altos na carreira anterior. Nessa carreira, eu passo a ter 14. Porque eu vou fazer dois pontos sozinhos aqui nos primeiros. E depois, os pontos seguintes com aumento, ó. Com aumento aqui, aumento e picô. Aumento e picô. Aumento e picô. Outro com aumento sem picô. E dois sozinhos aqui no último. Vou repetir mais um aqui, só pra gente acompanhar. Então, um ponto alto sozinho. Outro ponto alto sozinho. Um com aumento. Outro ponto alto com picô. E um aumento. Mais um ponto alto com picô. E no mesmo vão, mais um ponto alto, que é o aumento. Outro, no ponto de base seguinte, com picô. E no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Fiz os três picôs. No ponto seguinte, dois pontos altos. E nos dois últimos, um ponto alto sozinho, sobre cada ponto de base. E já preto aqui, com ponto baixo no vão seguinte. Então, eu vou fazer assim. São 16 leques. Esses 16 leques vão receber agora, essa segunda carreira. E aqui, acabou. Quando terminar essa carreira, já vai tá pronta a peça. É uma peça simples, é uma peça fácil de fazer. E fica muito bonita. E eu vou voltar mostrando o resultado final. E aqui no finalzinho, olha, os últimos pontos da peça. Terminei aqui o leque. Prendo aqui neste vão, com ponto baixo. E aí, eu pego as primeiras correntinhas aqui, que são o primeiro ponto alto do leque. E prendo com um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Já posso cortar o fio. A peça está pronta. É... Aqui, ó, na última carreira, foi preciso... É... Terminou o cone de linha. E eu precisei pegar mais um pra completar só o finalzinho. Então, um conjunto como esse, que são seis peças, ele está ficando com 41 centímetros. Sete cones, sete novelos do fio Duna são suficientes. Porque vai um pra cada peça e falta um pouquinho. Falta um pequeno pedaço aqui, uma parte da última carreira. Então, no meu ponto, na maneira como eu utilizo a linha, Sete novelos foram suficientes para fazer o jogo de seis peças. São seis suplás. E estão prontos. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado final dessas peças. Eu achei que ficou muito lindo. Quem gostou, dá um joinha aí no vídeo. Compartilha, né? Recebe as minhas redes sociais, que eu estou presente no Facebook, no Instagram. No YouTube. Enfim, as redes sociais André Crochê Handmade estão aqui pra ajudar vocês a fazer peças bonitas e delicadas como esta. Olha o resultado, que lindo que ficou. Gostei muito. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse é pra você, Isabelle. Do jeitinho que você me pediu. Eu espero que você tenha gostado. Porque eu fiquei muito feliz com o resultado. Tá muito bonito mesmo. Obrigado. Bem-vindos. E aí E aí E aí